Sem dúvidas, até o momento atual só vimos a felicidade de Yotsuba, mas agora eu quero as rotas alternativas, quero ver a felicidade das minhas outras 4 quintuplas queridas. Por conta de que eu quero ver minha querida Santami Cooper perder seu título devido ao casamento com o Futaro, entenderam? Eu quero ver Itsuki sensei dar aulas particulares para o Futaro, eu quero ver a Nino sendo uma rainha e o Futaro sendo seu cavaleiro, eu quero ver Ichika contracenando cenas, bem, Ichi com o Futaro. Então, pra vocês entenderem, tem várias cenas, tem vários arcos, tem várias linhas alternativas que podem acontecer com o Tubam no Hanayomi, e eu estou aqui para ressaltar isso no vídeo de hoje. Harawardo, domo domo, meu querido e minha querida Corrai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje falando sobre o final perfeito para a quadra com o Intuple e o Tubam, eu vou exaltar qual seria o melhor ambiente, vou fazer uma forma bem resumida, compactuada, só que ao mesmo tempo eu vou falar o meu desejo, a minha visão, como seria o Futaro com cada garota. Então, vai ser meio que aquele vídeo, né, que tem umas pitadas de fanfic, mas aquele desejo de fã de querer ver as outras linhas alternativas. E pra todo caso, eu vou expressar como seria a minha visão de cada arco, de cada rota, só que até o final do vídeo, eu quero deixar bem claro que eu vou falar as chances, probabilidades de acontecer linhas alternativas. Qual é a chance de ter Futaro com o Miku, por exemplo? Então, a gente vai falar sobre essas linhas alternativas ainda até o final do vídeo, mas até o momento, o foco do vídeo inteiro é praticamente falar sobre como seria a Futaro com cada com o Intuple, menos a Yotsuba. Por conta do que, Haru? A Yotsuba não é necessário ser exaltada nesse vídeo aqui, por conta de que ela já teve a glória dela, ela foi a garota escolhida pelo autor. Então, não tem muito sentido eu falar qual seria o melhor final entre Futaro e Yotsuba, porque já teve e seria mais, digamos que, pontos técnicos, como seria o casamento mudado, por exemplo. Eu posso falar, então, uma visão aqui pra quem gosta muito de Yotsuba, que é a minha opinião. Eu acho que na adaptação de anime tem que ter o beijo de Yotsuba e do Futaro no casamento. É uma coisa que eu senti falta no mangá, eu até falei no vídeo, acredito que no mangá, quando teve no capítulo final sobre isso, só que eu exalto mais uma vez. Foi a cena, digamos que, mais extraordinária de todas e que faltou. Me desculpa, mas o autor escolheu a Yotsuba, então ele tinha que ter colocado a cena do beijo. E tudo bem, teve as cenas do beijo no festival escolar, mas o Negi, parece que ele não quer mostrar, digamos, com beijo mesmo, se é que você me entende. Então, esse é o ponto-chave, esse é o maior problema. Pelo menos, a Intupla que foi escolhida pelo autor tinha que ter a glória dela. Então, eu acho que o Negi errou nesse ponto, embora a obra dele seja perfeita, é só elogios, mas tem certos pontos que eu sempre vou dar uma crítica aqui, como a falta do beijo, porque eu senti falta. Mas relembrando, Gotubou é uma das maiores obras que eu tenho carinho imenso, e amo a forma como o autor conduziu. Cada arco, cada waifu, ele fez de uma forma extraordinária. Digamos que cada plot, ele resolveu até o final. Então, Negi errou, você vai ser conto me arigatou, porque Gotubou no Hanayomi é excelente. Para todo caso, o que mais podemos falar aqui? Então, sobre a Yotsuba, era isso que eu queria deixar bem claro. É só o beijo. Sobre ela, não tem muitos pontos, porque teve o casamento, teve a glória, então eu quero focar nas outras Queen Tuplas que não puderam ser felizes no final, digamos que 100%, porque elas não foram a Senhorita Wissugi, sei que vocês me entendem. Então, nesse vídeo, elas serão, porque eu vou falar a minha visão de como seria. Para todo caso, vamos logo então falar sobre as linhas alternativas envolvendo o Futaro com as quatro Queen Tuplas. Eu diria que comece pela Nakano Miku-sama, a nossa querida Santa Miku. Por conta que sejamos honestos, meus queridos irmãos da Congregação Miku, ela merece ser feliz e eu acho que se fosse na War Sister, teria sido perfeita. Porque eu não estou falando que ela deveria ter ficado já com o Futaro na War Sister, mas a perspectiva desse casal teria mudado muito e aumentado a partir da War Sister. A gente viu que a Miku depois disso ficou muito mais intensa, do mesmo nível da Nino, por exemplo. Só que eu acho que se ela tivesse feito a declaração, tivesse mantido a declaração direta, teria sido mais legal, porque basicamente ela fez a declaração, pode ser que tenha ficado no ar, pode ser que o Futaro considere que a declaração foi para ele, só que eu quero que você pense que a declaração indiretamente foi modificada. Ela falou que ama as irmãs dela, ela só falou, não seja convencido o Futaro. Então ocorre que não foi feita a declaração, porque ela foi modificada no final. Não importa, digamos, a visão, o ar, a interpretação. O que ocorre que a Miku quis mudar isso, a declaração ficou para as irmãs dela, não para ele. Então se tivesse sido mudado, se tivesse ficado direto para o Futaro, teria sido propício. Por conta de que assim a gente veria a Miku continuando a sua construção de desenvolvimento, mas só a declaração feita. E muitos podem pensar, mas Haru iria mudar muito a obra. Daí o casal teria que ser feito. Nananina não. Eu quero que você lembre que a maior waifu que expressou desde o começo, praticamente, o seu amor pelo Futaro, foi a Nino. A Nino era aquela tsundere barra pesada, que era chata bem nos primeiros capítulos, mas quando ela se apaixona, a gente viu que só faltava ela engolir o Futaro. Porque praticamente ela mostrou o amor, não é à toa que o Futaro pediu desculpas no último capítulo por não compreender os sentimentos dela, algo que eu conversei com vocês já no vídeo do capítulo final. Então eu diria que, por ter mostrado o amor, por mostrar, digamos, que amava diretamente, que tipo, já tinha feito a declaração, era só o Futaro falar que gosta dela, iria ter o casal, eu acho que poderia ter tido a declaração da Miku e o Futaro iria falar a mesma desculpa que ele falou para a Nino. Ele não está acostumado com isso, por isso ele não pode dar uma resposta no momento. A Miku iria compreender, e assim continuaria tendo a temática Arém. Então o que eu quero que vocês percebam é que para ter uma construção, digamos, uma aproximação melhor, eu acho que a War Sister poderia ter sido mudada e a partir daquele momento já deixaria o casal assim mais intenso, mais próximo. Pelo menos minha opinião, mas seria o primeiro ponto aqui que eu já modificaria para fazer com que o casal ficasse mais perto para, na rota final, fosse eles. Mas se é apenas minha opinião, quero deixar bem claro isso. Muitos podem achar que não deveria ser naquele momento, deveria ser em outro arco, eu respeito com tudo, mas espero que vocês compreendam também a minha opinião. Então a War Sister teria sido o primeiro ponto aqui do porquê eu acho que deveria ter tido mais da Miku e do Futaro. Mas antes, devo falar, devo ir ao PC, que muitos podem pensar, mas Haru, você tem que lembrar também que para que as coentúplas ficassem mais juntas e fossem reconciliadas, era necessário que a declaração tivesse sido modificada. Sim, eu compreendo isso, mas tá bom, então não precisava ser naquele momento o eu te amo. Mas e se fosse no finalzinho do arco, digamos que ela falando algo, surrando para o Futaro, e daí, digamos, ele falando que não entendeu muito, ou ela dando um beijinho, digamos que na bochecha dele, algo que deixasse, digamos, como se fosse uma representação do eu te amo indiretamente que ela havia falado. Eu acho que também ficaria legal. Então eu quero que vocês pensem que a War Sister, o que eu queria que mais tivesse, é que a Miku, na minha visão, deveria então ter mantido o eu te amo, porque eu gostei, digamos que da forma como foi feita, da reconciliação com as coentúplas, principalmente com a Itika, só que eu queria ver, né, aquele eu te amo, poxa, mostra para o Futaro de alguma maneira, mostra que ele não é convencido, mostra, brinca mais com ele, mas mostra também seus sentimentos, não muda, não modifica no total. Então eu acho que se não fosse naquele momento, tudo bem, o eu te amo, continua com as coentúplas, mas depois mostra para ele, faz alguma maneira com que ele fique confuso. Eu acho que teria sido muito legal, porque o Futaro entendendo, ele iria compreender mais os sentimentos de sua volta ao redor dele, porque talvez ele vendo só a Nino, ele não entenderia por completo, mas ele vendo os sentimentos de outras garotas, quem garante que ele não iria passar a entender mais? Daí muitos vão falar, mas isso aconteceu no final da obra, Haru, mas e se acontecesse antes, daí teria um desenvolvimento para o protagonista? É isso que eu quero que vocês entendam. Relembrando que eu só estou me tratando de linhas alternativas, isso não é para modificar e como a obra poderia ter sido. O foco do vídeo é para ser rotas alternativas, quero deixar bem claro isso, não é para que fosse mudado no original, eu quero deixar bem claro que o original eu gostaria de como foi feito, mas da minha visão, numa rota alternativa, como eu gostaria que fosse daí. É isso que eu quero que você entenda, para todo caso, não que altere o original. Eu tenho que deixar claro isso, porque muitas pessoas podem não entender, e podem achar que eu não concordei, e eu gostei da forma como foi feito no original. E agora vamos para o segundo e terceiro ponto, que você vai entender por que eles são interligados. Necessariamente, eles não se ligam ao primeiro ponto, como podem se ligar, daí depende da sua vontade, mas eles podem continuar na linha original do mangá. E eu quero que você perceba, que a partir daquele momento, daí tem originalidade visando a Miku. Só que por que não aproveitar do festival escolar? Que foi o melhor momento para cada quintupla, e que você vai perceber que para cada quintupla, eu vou enaltecer esse festival. Então, eu direi que o momento que a Miku dá aquele baita beijo no protagonista, foi muito marcante. Sejammos honestos, foi um dos melhores momentos da obra. Então, depois daquele beijo, por que não deixar o Futaro meio confuso? O Futaro já estava sendo o responsável pelo festival e tudo, então, pensando naquele beijo mais ainda, cuidando dos problemas, e se aparentemente, agora a gente vai para o terceiro ponto, ele não tem que cuidar de uma peça, digamos que à la Bocubense, que você não entende, e ele tem que interpretar, seja uma peça como o Roméo e o Tieta, ou qualquer outra que tenha o romance, que tem que ter o beijo do casal no final, e aparentemente, eles têm que colocar a Miku. Muitos vão pensar, mas Haru, não seria, digamos que na sala deles, responsável isso. Só que acontece que o papel principal da heroína ficou, digamos que, ausente. A heroína se machucou alguma coisa, e eles precisam da Miku. Porque eu quero que você perceba que a melhor atriz de todas, aparentemente, é a Itika. Só que a Itika teve que abandonar, ela teve que cuidar dos deveres de atriz. Então, ela não poderia exercer esse papel, pelo menos na minha visão aqui do lado da Miku. E eu diria que muitos vão falar, mas se é a Yotsuba, isso aconteceu, a Yotsuba quase foi escolhida para uma peça. Mas não é da Yotsuba que eu estou falando nesse momento. Então, coloca a Miku. E muitos vão falar, mas não tem sentido. Claro que tem sentido. A Miku chegou a interpretar, digamos, papel em filme, que a Itika ficou doente e não pôde fazer. Então, por que não colocar ela que pode ser uma grande atriz em potencial? Eu diria que coloca ambos na peça, tem que ter o beijo, ou tem que ter uma declaração. E daí, no final, o Futaro larga a mão e fala que tudo aquilo que ele falou no papel, ele também falou de verdade. São sentimentos dele para a Miku. Eu acho que teria sido o final também perfeito, assim, daí depois vai da forma como o Ney queria conduzir. Só que eu acho que seria legal, digamos, que essa foficagem, essa visão, esse lado meu. No caso, é só uma visão de muitas formas do que poderia acontecer, digamos que de cada arco, cada cena, cada ambiente. E isso é apenas um ponto aqui, e bem rápido, de como eu queria que fosse, talvez, um relacionamento de Futaro com o Miku. Para todo caso, disse bem rápido aqui como poderia ser, e espero que você tenha gostado. Então, é apenas um ponto de vista, mas lembrando que o beijo tinha que acontecer no festival escolar, e assim, mexia com o coração do Futaro. Para todo caso, acredito que esses são os pontos, possibilidades, digamos que rápidas, do porquê. Eu acho que seria legal ter uma rota aí de Futaro com o Miku. Obviamente, o Ney pode acontecer de qualquer outra maneira, ele pode se aproveitar do que ele já fez na própria obra, e criar um novo arco com referências, mas para todo caso, eu disse aqui como seria um arco aqui bem rápido na minha interpretação, como eu queria, mas para todo caso, desde que tivesse Miku e Futaro, eu já estava feliz. Mas espero que vocês tenham gostado aí do mil arco que eu criei. Para todo caso, foi se baseando em acontecimentos de certa forma da obra, e foi com um pouco de originalidade aqui de Haru Senpai. Mas acredito que agora, vamos para a próxima rota alternativa? Vamos para Futaro com a próxima Queen Dupla? E eu dou para a minha querida Itsuki Sensei, eu vou ser honesto e rápido com vocês. Esse só vai ser um ponto aqui, e eu acho que ele teria sido mais propício se quisesse ter Itsuki Futaro. Porque eu quero que vocês pensem que essa foi uma das faixas hipotenciais, só que ao mesmo tempo, eu vejo a Itsuki muito numa relação de irmão com o Futaro. Então, isso é um problema do porquê eu não shibo tanto ela, só que ao mesmo tempo eu me shibo ela. Porque se você for ver, o anime, em alguns momentos, deixa muito na cara. Caraca, vai acontecer esse casal. Pronto no caso. Então, como seria o arco perfeito? Eu acho que se baseia no pós-festival escolar, quando está tendo toda aquela encrenca da família dela, aquele pai biológico, então por que não se aproveita? A gente viu que ele saiu em fúria, e muito revoltado com a fala da Itsuki. E aparentemente, o Futaro só não se meteu por conta de que ela diz não se mete, isso é um assunto da minha família, o Futaro. Só que, e se esse pai biológico tentasse algo, sequestrasse ela, e assim o Futaro impede e salva ela, e assim o coração dela dispara por ver que ele ajudou ela? Tudo bem, é um pouco uma cena meio clichê, romântica, é um pouco clichê, mas eu acho que para esse arco, digamos que para ter digamos que o Futaro e Itsuki, era talvez essencial. Então, eu acho que se tivesse isso, seria bom, porque a partir daquele momento daí crescia o relacionamento deles, e aí dependia de como o Negue quisesse concluir isso. Mas, para todo caso, eu acho que seria legal, aproveita o plot lá do pai, eu acho que seria interessante concluir com ele indo para a cadeia mesmo, já que ele não cuidou das filhas quando eram recém-nascidas, que agora ele paga na cadeia também por tentar sequestrar uma delas. Então, eu acharia que ficaria legal, assim, digamos que ela se agarra nele, ele abraça ela, ou ela dá um beijo inconstante nele naquele momento, digamos que pelo calor do momento, e assim, acontece, o casal vai se construindo, os dois vão discutindo, mas eles ficam muito mais próximos, passagem de tempo, e assim, eles entram no relacionamento, ou já estavam no relacionamento escondido, então, seria perfeito. Eu acho que poderia ser a melhor, talvez, rota aí, que eu acho, ao meu ver, criando aqui, na minha visão, sobre Itsuki Futaro. pra todo caso, eu diria que esse é o ponto que eu queria exaltar, e acho que é o mais relevante, se baseando no arco meio que final da Itsuki na obra. Pra todo caso, vamos para a próxima com Itubra, vamos para eu, minha querida, Itika. E para Itika, eu acho que esse até é um arco, tipo, totalmente novo, por conta do que, a gente aproveita um timeskip aí, de dois anos, coloca o Futaro já em Tóquio mesmo, digamos que tudo que ele construiu continua se mantendo, ele tá morando lá, tá estudando lá, e ocorre que a Itika já tá virando uma megatriz muito famosa em dois anos e meio, praticamente. Então, ela já tá fazendo vários papéis em vários países, só que ocorre que ela é convidada para participar de um dorama, né, e ocorre que assim ela se encontra com o Futaro, porque vai ser as gravações em Tóquio, então ele já toma um café, só que ocorre que assim eles são fotografados juntos, e ocorre que para que a reputação não se prejudique, eles vão ter que fingir ser um casal. Então, a partir daquele momento, eles vão ficando cada vez mais juntos, então, eles têm até que dormir juntos no apartamento do Futaro, para que a reputação do casal continue, enquanto as gravações do dorama vão continuar. Então, a partir daquele momento, a gente vai ver que pode rolar uma aproximação do casal, só que ao mesmo tempo vai ter uns ciúmes que indiretamente não tem sentido, porque eles só estão fingindo ser um casal, só que ao mesmo tempo é por partes do Futaro vendo a Itika contrassionar, como por partes da Itika vendo o Futaro dar aulas para, digamos, umas corrais universitárias. Então, eu diria que ficaria muito interessante, assim, os dois brigam, só que eles veem que são apaixonados um pelo outro e ficam juntos. Eu acho que seria um ponto bem rápido aqui, mas que eu já desenvolvi com vocês, eu acho que seria bacana devido à reputação, à fama da Itika, seria, acho que de todas, a única... Eu acho que de todas, seria a única que poderia ter o artifício, né, do relacionamento secreto, o relacionamento fingindo, né, por conta de ser uma atriz mais famosa. Só que ao mesmo tempo, durante esse arco, daí pode ser, digamos que, desenvolvida em certas partes para que solucione, digamos que, quando eles se encontraram como crianças. afinal, foi o Futaro e o Tsuba realmente que tiveram uma amizade, digamos que foi a primeira paixão, só que quando ele estava no hotel com quem ele jogou cartas, foi com a Itika. Então, seria relevante, digamos que, dessa maneira, ela falar que não era uma mentira, ela falar a verdade, e dessa vez o Futaro acreditar, ou aparentemente, o Futaro descobrir que era Itika, e daí eles conversam sobre isso, e daí o Futaro questiona, daí teria a encrenca dos ciúmes, e daí tem o final solucionando que eles viram um casal realmente em definitivo. Então, eu acho que eu queria ver isso, vou ser honesto com vocês, eu estou pirando aqui imaginando isso, então, por favor, Neg, faz esse one shot, ou deixa a gente fazer, porque eu ia amar isso, sério, eu gostei, eu acho que de tudo está virando até o meu arco favorito aí das coitouplas do final alternativo, mas, pelo menos no caso, seria assim que eu queria ver um pouco do Futaro e Itika, mas agora, vamos para a próxima coitoupla, vamos para a rainha Nino-sama. Eu diria que agora vamos para a outra waifu que de todas, eu acho que é aquela rainha que a gente é apaixonado tanto quanto a Miku, porque a gente é da gangue Nino, então, vamos falar logo dessa waifu que merece ser exaltada, a nossa rainha. Por outro caso, eu vou ser honesto com vocês, essa é uma waifu que tem várias quantidades de formas de ser administrado que flutaram arcos, tanto quanto a Miku. Eu quero que você perceba que festival escolar teve um momento que tinha vários fãs e ela senta um pouco na pele como essa Itika, então, teria sido legal, talvez, um stalker, e o Futaro a salva, de certa maneira, ou de fãs descontrolado, mas de uma maneira bem rápida e leve, como foi administrada. Eu acho que o momento do festival escolar também, que o Futaro está falando com aquelas garotas, né, sobre as barracas de comida e a Nino não vai seduzir ninguém porque ama ele. se a Nino tivesse entrado na frente e falado, realmente, é verdade, eu amo ele, ou até, ter sido mais sintético e falar que estar num relacionamento com ele teria sido legal e, assim, ela tropeça na escada ou acontece algo e daí, o Futaro vai ter que cuidar dela por um tempo porque ela machucou o tornozelo ou algo parecido. Então, eu acho que são várias formas de conduzir, digamos que, esse ship. É muito fácil ter esse casal. Eu acho que, também, uma outra parte bem legal que essa seria legal é igual o Correio Coitica, né, Timeskip, Passagem Tempo, Dois Anos, ocorre que o Futaro tá em Tóquio, só que quem tá junto dele? Isso mesmo, nossa querida Nino. Porque, de todas as waifus, eu acho que a Nino é a única que iria para a mesma universidade do Futaro. Se fosse preciso, ela iria. E eu acho que seria interessante isso porque, a partir daquele momento, seria, digamos que, a aproximação desses dois e, assim, a gente vê o crescimento, o desenvolvimento em torno do Futaro. Por conta do quê? E veria ele, finalmente, compreendendo os sentimentos da Nino. E o mais interessante seria que eles vão ficar muito mais juntos do que antes, porque agora são mais só os dois. As outras quintuplas podem aparecer, mas não com a mesma intensidade. E, assim, digamos que, eles discutem mais, mas ficam mais próximos, conversam mais, digamos que estudam juntos. Então, eu acho que seria interessante porque a Nino é a única que tem potencial de realmente ir para a universidade do Futaro quando ela fala, se você quiser, eu posso ir te visitar em Tóquio quando você quiser. Então, seria interessante isso. Poxa, pensa comigo, que da hora que seria. Embora a Nino, ela tenta lendo pra cozinha, como a gente viu, pra culinária. Não é à toa que ela abriu café com a Miku, mas ela podia ir pra Tóquio, podia visitar sempre. E, sério, eu acho que seria legal porque a gente viu que até na metade da obra ela falou, será que eu deveria ir para a mesma universidade do Fuku 1? Então, eu acho que seria legal. Eu queria ver, digamos, que os dois se estudando juntos. Daí, ocorre que nesse momento ela fica brava com o Futaro porque o Futaro ainda é meio que tapado por sentimentos dela. E ocorre que ela tenta provocar ciúmes. Assim, ela acaba também, digamos que, tendo problemas, o Futaro ajuda ela. Só que daí seria referente, digamos que, a um acidente, assim, que ela teve, digamos que, tropeçando na escada. E continua na mesma fase ali que eu já falei. Então, pra todo caso, eu diria que a fase da faculdade da Igaku seria muito interessante ser a Nino junto do Futaro porque, assim, ele iria compreender os sentimentos dela, iria ser desenvolvido isso. E, assim, eles poderiam entrar no relacionamento ou ter mais cenas de fanservice até que, no final, eles ficam juntos e o Futaro se declara e ela finalmente fala, finalmente você está me dando sua resposta e, assim, tem beijo, casamento e pronto. Eu acho que seria legal e ficaria bem propício, mas é a minha visão de como poderia acontecer um arco entre Futaro e Nino. Espero que você tenha gostado e, praticamente assim, eu falo como seria a minha visão sobre Futaro com cada quinto, seja na fase escolar, seja no time skip, seja em qualquer momento. Mas acredito que, a partir desse momento, vamos falar sobre possibilidades que levam a crer que Gato Bono Hanayume pode ter, digamos que, finais alternativos ou pode fazer até uma adaptação fiel até o final. Primeiro ponto, eu já quero começar da parte das minhas alternativas, se é possível. Eu quero que você pense, vai ter terceira temporada, por exemplo, o mangá continua um hit de vendas, o anime proporcionou um bust, acontece que o Blu-ray vendeu muito mais, assim o mangá também teve um aumento e acontece que todos os custos são possíveis, tem terceira temporada, adapta tudo fielmente, beleza, Gato Bono adaptou tudo no mangá, só que, e agora? O que pode acontecer? Então, neste momento, a gente vê que Gato Bono é uma obra que tem potencial enorme, tem enredo, tem história, tem capítulo e pode desenvolver muito mais, só depende, digamos que, do autor roteiristas e quem eles quiserem contratar aqui para ajudar a ter ideias, né? Então, eu diria que seria interessante porque, como é uma obra muito vasta, tem vários pontos que eles podem desenvolver, como, por exemplo, o Futaro na universidade, Futaro, digamos que, na vida de casado, ou até mesmo Futaro na lua de mel, só que assim, ele tem flashbacks enquanto sonha do tempo de universidade enquanto ele estudava e as cutúblas ainda, digamos, o infernizavam e colocavam sempre em problemas, ao mesmo tempo que ele já não considerava mais um saco como no começo. eu diria que seria interessante porque esse é o primeiro ponto que eu já concluo aqui dizendo do porquê Gotobon pode ter linhas alternativas, finais, ou até mesmo continuação, tem enredo, possui história, é só desenvolver, desenvolve Futaro na universidade com várias outras personagens, desenvolve Futaro como casado, quais serão as novas confusões, desenvolve Futaro sonhando de como era o tempo de faculdade, só que daí é referente ao que eu já falei aqui no vídeo, então eu diria que história tem, sem desculpas, pode ter várias OVAs, pode ter capítulos extras do Nick testando isso, que seria muito propício e é uma obra boa e tem potencial para fazer isso. Primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto do porquê que eu posso acreditar que pode ter ao mínimo OVA ou capítulos extras, vamos lá. E direi que indo para o segundo ponto, vamos nos aproveitar e fazer um kit Gotobano Hanayomi e como seria esse kit, Haru, eu quero que você entenda que a gente vai fazer digamos que como se fosse uma OVA ou um capítulo, um one shot e o que eu quero dizer com isso, seja meio que como uma versão de luxo, digamos que de um databook de Gotobano Hanayomi, colocando as mesmas informações e personagens, só que como os extras, como ilustrações, autógrafo da Seiyuu ou coloca daí o tão esperado capítulo, o final alternativo do protagonista com a Queen Dupla iria visar o lucro e ao mesmo tempo a pessoa iria consumir porque estaria visando ver o final com a sua wife favorita. Então, eu diria que seria legal, desse caso, você pode fazer, digamos que um kit onde você tenha algumas cenas especiais, seja em adaptação do protagonista com a Queen Dupla, cenas que você não viu, digamos que no mangá, como por exemplo, pode ser apenas o one shot e não precisa ter nada com adaptação OVA, mas para todo caso, eu ainda coloco OVA nesse kit porque seria mais propício, tudo bem que seria mais gasto, teria um preço mais elevado para ser produzido, só que eu quero que você pense que o anime chamado Strike the Blood, eu acho que é assim que se chama, ele só tem suas adaptações, que é uma light novel em anime, devido ao OVA, ele não passa praticamente em emissoras do Japão, se não me engano, ele é produzido, custos pagos, devido ao OVA que é feito em Blu-ray, então eu quero que você pense que Gotobom poderia ter muito isso, a pessoa ia consumir, acredita em mim, então eu acho que para Gotobom seria propício esse kit, assim, iria proporcionar mais fanservice do Futaro com as Wifus e o final que a gente tanto esperava e alguns pontos que o autor queria conduzir caso fosse, digamos, a garota escolhida, só que numa outra rota alternativa, além de várias ilustrações, de vários presentes que você pode ter nesse kit e as informações que já tem nos databooks que já estão sendo publicados, pelo menos é o que eu acredito, eu acho que seria interessante, é um jeito de vender, mas é um jeito de consumo bem interessante de adquirir porque vai ajudar ambos os lados, mas se é apenas minha opinião, necessariamente não estou falando que precisa ter a adaptação, digamos que, nesse combo, mas se tivesse seria legal porque iria fazer um kit completo, mas para todo caso, isso já é mais difícil de acontecer, isso aqui é mais fanficagem minha, mas eu diria que se existisse, se a produção quisesse realmente pagar os custos para fazer um combo completo, Blu-ray, mas que tem capítulos extras que não teve no mangá, eu acho que a pessoa consumia e é possível, mas acredito que só enfatizando para concluir, o VAS podem ter ou o One Shot pode ter, o como somando os dois, acho difícil, mas para todo caso, vamos para o terceiro ponto, porque eu acredito que pode ter possibilidades, ou melhor dizendo, rotas alternativas. indo para a terceira possibilidade, serviços de streamings como a Netflix é Crunchyroll, porque muitas pessoas vão pensar, Haru, você tem certeza, você acha que é rentável, eles vão querer pagar esses custos? Então, eu só estou citando aqui porque é uma possibilidade, eu não acho que vai acontecer, para Gotobo, nesse caso, eu não acho que vai ser, digamos, produzido por serviços de streamings, se tiver, digamos, possíveis adaptações, eu acho que as produções, staff, continua, digamos que conseguindo, já com a renda de Blu-ray, mangá, o original, assim, e venda de outros produtos, eu não acho que serviços de streamings pagarão a licença, para ter Gotobo, mas, para todo caso, eu ainda cito, porque a Crunchyroll é até mais propícia, mas, por que eu citei a Netflix? Porque Saiki Kuzo é um dos maiores exemplos, é uma obra que já havia sido finalizada, e ganhou um novo anime, original Netflix, que é Saiki Kuzo Reativado, onde apenas seguem, digamos que, capítulos que tinha no mangá, que não havia ganhado adaptação, que foi colocado no Reativado, e o último episódio, é apenas aquele episódio, que mostra como seria a visão do autor, colocando o Saiki, ganhando seus poderes novamente, então, eu acho que é interessante ele ressaltar isso, por conta de que, é uma chance, por menor que seja, eu tenho que colocar aqui, porque a Netflix pode pagar, e pode fazer, e o autor coloca a vontade dele, e é construído, mas, não acho que a Netflix vai pagar, não acho que a Netflix vai pegar, eu acho que é, praticamente impossível de ser a Netflix, mas a Crunchyroll é propício, isso eu já acredito, por conta do que? A Crunchyroll está investindo bastante, em obras coreanas, só que, eu acho que, com o passar do tempo, nada impede, que eles produzam animações japonesas, como segunda temporada, terceira temporada, de vários animes famosos, então, eu acho que a Crunchyroll, vai testar muito isso, e se ver que as pessoas estão consumindo, eles vão produzir, em peso, digamos que animações japonesas, também ganhando suas continuações, e assim, finais originais, podem ocorrer, para todo o caso, é só uma possibilidade, e eu estou citando aqui, serviço de streamings, é aquela possibilidade, bem baixa, de ocorrer, digamos que, para Gotobom ganhar, a sua continuação, ou até finais alternativos, ou até o VA, mas, eu cito aqui, porque é interessante, eu acho que você deve acreditar, nos primeiros pontos, que eu falei, mas o terceiro ponto, é interessante, porque para várias obras, e quem sabe, um milagre ocorre com Gotobom também, né, pela Crunchyroll, para todo o caso, eu citei aqui, e achei interessante, então, são esses os pontos, que levam a crer, do porquê eu acho, que Gotobom, ainda pode ter suas continuações, seja no material original, seja em OVA, sem dúvidas, eu acredito, que Gotobom no Hanayomi, é uma obra, com potencial enorme, para fazer linhas alternativas, tem digamos que, ótimas waifus, por isso, eu citei aqui, como seria a minha visão, sobre cada waifu, cada garota, eu acho que, para fazer com chave de ouro aqui, eu devo enfatizar, um dos pontos, que todo mundo, deve estar esperando, o final harem, pode ser real, meu gai, porquê eu quero, que você pense, que é bem possível, ter final harem, porque é muito mais fácil, engloba todas as waifus, logo, faz a declaração, do Futado para elas, eles viram uma família, enorme e feliz, que não vão deixar o Futado dormir, então, já estão indo, para a lua de mel, junto da noiva, da Yutsuba, porquê não fazer, com que todas, sejam noivas mesmo, não é mesmo, o final já foi, com ar de harem, por mais que tenha sido, escolhida a Yutsuba, então, faz agora o final, logo de cara, que harem, e todas as waifus, vão estar juntas, do protagonista, até vai ser interessante ver isso, então, eu acho que o final harem, é possível, é uma outra continuação, rota alternativa, que é muito mais fácil, do que o Degg, abordar cada garota, mas, pronto no caso, é uma possibilidade também, que eu concluo aqui, falando com vocês, que pode acontecer, pronto no caso, eu diria que, em vendas, em lucro, material original, digamos, que tem enredo, tem uma ótima construção, pode ter o V.A., então, eu acho que, não tem porquê não ter, Glutubom é uma obra, que ainda pode se reinventar muito, digamos, e pode se desenvolver demais, então, por isso, eu digo que, pode ter continuações, seja para datações, seja para capítulos extras, seja para uma próxima fase, Glutubom no Hara Yomi, tem potencial enorme, para ter também, não sei se seria relevante, porque, na vontade do autor, não vai ter, ele sabe a dificuldade, que é conseguir uma obra, que é fazer a ilustração, criar o enredo, ele sabe a dificuldade disso, por isso, eu não acho que Glutubom, vai ganhar uma continuação, quero deixar bem claro isso, eu não acho que continuação, vai ganhar, mas capítulos extras, pode ser sim, mas não dou uma esperança, tão alta, o autor já fez, a escolha dele, mas não é impossível, pode ser que ocorra, o anime, tem uma possibilidade, muito enorme, de ter final original, por conta da carisma, que a Miku possui, então, muitas pessoas, podem achar, que o anime, pode ganhar essa originalidade, devido a pressão, talvez, a decisão do autor, que escolheu a Yotsuba, e agora no anime, ele quer escolher outra wife, o autor pode fazer isso, a staff pode, o diretor pode, ocorre que assim, seria um agrado, para os fãs, por conta de que, no mangá, você tem uma wife, no anime, você tem outra, só que daí, as outras três, também tem que ter, então, eu diria que, pode ocorrer o final, original do anime, pode ser que sim, é uma chance grande, mas se for a Miku, eu acho que, eles devem seguir, mais a fidelidade, mas daí, vem finais, com linhas alternativas, para todo caso, disse minha opinião sincera, espero que você compreenda, é possível, eu acho que sim, e assim, no vídeo, eu quis focar, mais no começo, na primeira parte, sobre como seria, cada arco, na minha visão, qual seria o melhor ambiente, para todo caso, espero que tenham gostado, compartilhei aqui, minha opinião, vamos esperar, agora o anime, para ver como vai ser, se vai seguir fidelidade, ou se vai ter, um pouquinho mais de diferenças, que vai fazer o Futaro, ficar mais próximo, de determinado waifu, para a gente poder conversar, obviamente, tendo novas curiosidades, novas informações, a gente também conversa, e também, se duvidar, em outro momento, a gente volta a falar, sobre esse mesmo assunto, como seria o Futaro, com cada quentupla, num outro ambiente, num outro arco, dependendo de como for, digamos que, o nível de informações, que a gente for recebendo, mas para todo caso, muito obrigado, por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo, de Gotobo no Hanayome, mata, né?